Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Marcia e você está no Feito com Encanto. Hoje nós faremos uma cestinha de presunto. Essa receita é muito fácil. Ela é permitida desde a fase de ataque. Embora você veja que há um pouquinho de cebola, você pode usá-la como condimento. Então nós vamos começar quebrando o ovo inteiro em uma tigela e vamos batê-la. Essa receita é fácil e rápida. Você faz no micro-ondas. Então você pode fazer tanto para o café da manhã, para o lanchinho da tarde ou para um jantar levinho. Você pode acompanhá-lo um dia de PL, proteína e legume com uma salada ou um pouco de brócolis, o que você quiser. Eu vou usar, como vocês podem ver, uma clara de ovo, um pouquinho de sal e vou colocar também um pouquinho de pimenta. Esse é um mix de pimenta que eu tenho. Você usa a que você quiser, para a sua preferência. Coloque os temperos que você quiser também. Vamos batê-los? E vamos adicionar um pouco de cebola. Essa cebola é permitida na fase de ataque, só que você tem que colocar pouco. Vou também colocar salsinha. Você poderia colocar cebolinha ou qualquer outro tipo de tempero, como eu disse antes. Esse é um queijo frescal, que eu amassei, mas você pode colocar em cubinhos. Isso já é gosto de cada um. Misture tudo. Se você quiser colocar um pouquinho de pimentão, tem que ser bem pouquinho, porque é para a fase de ataque. Como vocês podem ver, a forminha é bem grande. Ela é maior quase que a minha mão. Então eu precisei de quatro fatias de presunto magro. Você pode colocar peito de peru, peito de frango, os frios que você quiser. Coloque tudo na cestinha e vamos levá-la ao micro-ondas. Eu deixei por quatro minutos a potência máxima. Você vá vigiando, porque cada micro-ondas é diferente um do outro. E ele ficou assim. Eu vou desenformar para vocês, embora ele esteja muito, muito quente. Ele está ou não está com uma pinta gostosa? Eu amei fazer esse cestinho. Fica uma delícia. E você pode variar os ingredientes e fazer a seu gosto. Se você gostou da receita, clique em gostei para mim. Dá um like no vídeo. Olha como ele ficou por dentro. Ainda está molhadinho. Eu prefiro o ovo um pouquinho mole. Mas, se você quiser ele um pouquinho mais seco, você deixa uns minutinhos mais. Se inscreve no canal. É grátis. Você vai receber assim, todos os vídeos que eu fizer em primeira mão. Um beijo para vocês. Muito obrigada por me assistir. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo tutorial. Com alguma receita, quem sabe, tão rapidinha como essa. Um beijinho. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí